Diretamente, Barone, love, fang! Quer Barone? Barone, tá bom? Tá bom? O que é isso aí, bezerra? O que é isso aqui, 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 bezerra? Fica bezerra atrás do Barone. Ela invadiu a Lomi. Ela é na sala, Barone. Hoje tem ninguém. Pega, pega mais, pega mais, pega mais. Tá com morango, tá com morango. Deixa eu cortar o vídeo. Tá cheio. Amiga, é deitado, BHS, é deitado. Não é nos stories, filma aí em câmera normal. Amiga, pega o telefone dele, filma aí, por favor. Eu vou falar. Ela não era ruiva? Era. Agora tá um por de bosta, um tiro. É mesmo, tá mesmo. Parece a corde quando ela vai embora, né? É. A Gabi era ruiva. A Gabi era ruiva quando eu tava com aquele tal de Rodrigo, sei lá. Aí quando eu quero botar Barone, colocou o carbelo da mesma coisa. Gabi rouou, Gabi rouou. Gabi rouou. Vai começar. Você gostou de ter encontrado a Gabi hoje? Normal. Normal não. Você gostou sim, vai. Ué? Você gostou. Para, gente. Eu não falei que vocês falaram que vocês falaram. Não, gente. Para, Barone. Ela não quer essas graças. Ela não quer essas graças. Você para, tá? Se encontrar como amigos, não é, Lu? Ixi, como amigos. Ixi, Gabi. Ela fez assim, ó. Ela fez assim, ó. Quando ela entrou no estúdio, ela fez assim, olhou pro centro e fez assim, ó. Eu vi, ó. Ela tava assim, ó. É, que lindo. Ela tava assim, ó. Ó. Pra ver, acessa lá no meu canal, seu filho. Só reencontro e ela tá assim, ó. A gente é uma minha vida. A gente é uma minha vida. A gente é uma rosa. Ela tá assim, ó. Ela tá bem. Ela é rosa dela. Ele é minha amiga ou você é amiga dele? Mas vamos sempre, porque é papai Barone. A gente é amiga do casal. Quem quer ver? Ex-casal. Somos amigos. Amigos. Quem falou que nós é amigos? Você é meu inimigo então? Você que fala que a gente é inimigo Não, não somos, somos namorados Mãos amigos Já se encontraram E a primeira DR do casal O namorado dela é o Rodrigo Você conhece o Rodrigo da onde Lilica? Eu não conheço Ah, não é. Já é logo falar com o GM, hein, gente? Eita, o que é isso aqui, Tuto? O que é isso aqui, Tuto? Tudo bem? Como que entrou na empresa, Tuto? Você que me chamou pra mim pra cá, para desgrado. Que rolê aleatória é esse, mano? Mentira, ela invadiu a Love Funk. Invadiu a Love Funk, né? Vai, fala. Não, eu convidei ela pra gravar, lavando roupa suja, caia isso. Então pronto, nem fala que invadiu. Vai gravar um conteúdo. Vai ser outro vídeo, isso aqui é só um vlogzinho, zoado. E lá vocês vão ter muitas respostas aí, vão fazer muita pergunta. Pode fazer. Eita. Gabi, hop. Se você gostou, deixe seu like. Gabi, hop. Comente muito, Gabi. Não, comente muito, vai, terminei o vídeo. Gabi, no canal, certo? Gabironi. Gabi, roupa. Gabi, roupa? Gabi, roupa? Gabi, roupa? Gabironi, é isso. Se inscreve aí e deixa seu like. Não, vem que seu nome é Thiago, né? Oi, ex, oi, ex. Não, é novo. Forte abraço. Gabironi, é como... Nossa, se você tiver com a mãe, pra falar com você, fala comigo. Quando eu tomar banho, você fala comigo. Não, eu tô falando nada, não. Mas quando a Gabi ficava lá no barulho, eu nunca vi ela ir no banheiro tomar banho. É. Não, você também. Você não é. Não, ela não tá. Ela não tá. Ela não tá. Ela não tá. Ah, 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 ah. Aí, aí. Você é time, não. O barulho tá tão grande aqui na loja, o barulho tá tão emocionante de ver a Gabi. Oi, Leli, já chega de bebida por hoje, tá? Não, não, não. Sabe do que é a Gabi tomar banho? De maquiagem, porque de água não toma não, Vi. Olha a boca, você passou pra Gabi doando em mouco. Você passou um reboco na cara pra não tomar banho? Sai, mas tomou banho, o reboco cai. Quem, quem? Quem passou pra Gabi doando? Quem? Não, 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 não. Fala a verdade. A verdade. Para de passar a cana pra ele, não passa a pra dar o valor. Hashtag, Gabi. Mas hashtag... Tá sem banho até hoje, ó. Não, mentira, não bebe teu louco, não. Hashtag... E a Gabi continua com a mania de andar mostrando o boba ali, ó. É, fica sem a moca. Hashtag Gabi sem álcool. Você é banho? Não, banho é você, você vai ficar sem álcool. Meninas, usem shortinho, tudo bem, Mas não mostrando metade da polpa quando você namora Não, você pode, agora você é solteiro Mas quando você namora, você mostrar dois dedinhos da polpa Você não pode, gente, é respeito isso Isso daí é respeito Falando quando namora, eu tô dando dica pras meninas de casa Não pra você Não pra você, gata Até ela nem namorando, namorando Ela tem que tirar o refe Ela pode ficar o que ela quiser, gente Mas agora, vamos gravar o vídeo logo Tá com pressa? Tá Se tiver com pressa Se tiver com pressa, ó o caminho, ó Para de gravar Ele mete mão a mão na vista dos outros Olha o palavrão no meu canal Hoje tem uma notícia muito boa, né? Tipo, hoje merecia até um churrasco Por quê? Por quê? É a liberdade da Luana É Para quem? Não mereceu um churrasco? Demais Demais Nossa Mereceu um churrasco aqui, ó Aqui, ó A churrasqueira aqui, os carvão no chão e a carne sema, filho Tem, meu Deus Meu Deus Justiça A justiça divina nunca falha Essa pessoa foi embora e não pagou Ah, já tô ligado Vou ter que cortar É, já corta essa parte aí, vai Já tô ligado, foda Eu quero saber quem é Você conhece? Uma hora daí eu vim comer no bolo É o que eu pensaram? Ele é do chão Uma hora daí eu vim comer no bolo É outro Tá namorando, Yuri? Vai, vamos lá Quanto tempo? Caralho, mano Tô com esse cara aí, mano Hã? Tô com esse cara aí hoje, mano Que cara? Eu não sou o cara não, eu sou menina Tá louco, sou um homem Você é um homem? Não Ah, então, Yuri Como que era seu nome antes? Luan? Ah, não Que horas? Luan, a conta tá bom O importante é ser feliz, irmão Quem? Ela falou que o aniversário dela já acabou Era até meia-noite Demora, aí já acabou Ano que vem tem mais Fica em paz O quê? Se inscreve no meu canal Pô, Boroni Coloca o meu arrasto aí Pô, Boroni O seu canal tá na descrição Não tá nada Anota o do GM Vou pôr o seu Vou pôr o seu Foi o meu? Uma vez só Não, em todos os vídeos Ah, então tá bom Fechou Gente, eu tô focada no meu canal agora É verdade Fala pra Gabi Pegar o dela e te dar Que ela não usa Não, mas o meu eu tô focada Eu tô fazendo vídeo Toda vez que eu venho aqui na loba Eu falo pra vocês gravarem comigo Eu não tô falando Sim, sim Eu vou postar assim Todo sábado um vídeo especial Com os meninos da loba No meu canal E na semana eu vou postar Os meus vídeos normais Isso aí Isso aí Com o GM Sem GM Ensinando vocês a fazer coisas que eu sei Da minha faculdade também Conteú Isso aí, quebada Inscreve o meu canal Inscreve Marcha Mar Isso aí quebada Ei, engana meu bico Não vai te xixi Vou botar na caixinha Para você É o barote É o barote Jota Basta Você prova? Prova Prova Eu vou pegar tudo dela Ele começou a bagueira E depois ele foi Eu não tô enxergando nada Preciso tirar a água de contato Tô enxergando muito cedo Tô vendo tudo embaçado Só quero ver uma arredondadinha a mais, né? Eu emagreci Comenta aí, família Hashtag Gabi Rô Gabi Rô Tirunei Gabi Rô Rapaziada, coloca aí Gabi, dá o canal pra ele ler Porque você não posta não Isso Pra ele ler eu dou Eu apoio Você dá o canal pra ele ler Ah, tá gravado Deixa eu receber o que eu dou O que eu fiz Tá gravado Quando eu receber o que eu fiz Eu dou pra ela Pra ela Eu dou esse mês Onde interessa Esse mês não Mas dá o todo Ela tá focando no post do vídeo Posso todo dia Todo dia? Todo dia Todo dia mesmo? Vai lá ver então Vamos fazer meu barote Independente da minha vida Olha aí meu vídeo Que cozeria Nossa Que isso? Cadê meu celular? Olha lá Essa aí, rapaziada Gente, a gente só tá brincando, tá? Eu e a Gabi A gente conversa todo dia Se trata bem A gente fala de saúde Saudaz Mas a gente não vai votar na gente, amigos Beijo Se inscreve no canal É o nosso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau